Eu acho que a pirataria é um reflexo das limitações ao acesso às obras intelectuais. É uma vazão que a sociedade responde à mecânica de você querer utilizar, você ter que pagar ou pedir autorização para aquilo, que também é algo necessário e válido. O Creative Commons são licenças pré-formatadas em que o artista, se quiser colocar a sua obra disponível para o público, ele estabelece ali, dentro daquelas condições já parametrizadas, o que ele quer permitir ou não. Isso pode ajudá-lo a divulgar a sua obra e fazer com que pessoas que queiram utilizar possam utilizar sem necessariamente ter que passar pelo crivo dele ao longo do processo. Eu acho que pirataria não ajuda ninguém. A pirataria é um câncer da sociedade que ultrapassa qualquer limite de respeito ao patrimônio do outro para fazer uso de determinada coisa de uma forma irregular. O Creative Commons tem um aspecto muito positivo, que é permitir que as obras circulem legalmente de uma forma livre e autorizada. O autor ou titular de direitos autoriza aquele uso e permite com que as pessoas possam ter acesso de uma forma regular. São conceitos totalmente distintos e antagônicos. Pirataria é crime, quem usa, usa sem autorização. E Creative Commons, quem usa algo que está autorizado, licenciado, vê Creative Commons, está usando a coisa de uma forma regular e pacífica.